Bom dia, Goiânia! Você que curte a programação diária da TV Goiânia Band, também, claro, curte o Auto Giro no sábado. Ó, muito obrigado por sua audiência! Espero que você e sua família possam estar curtindo muita saúde. Um abraço pra você e programa Auto Giro nesta semana, com muitas ofertas, está no ar! Olha, gente, aqui de novo, cheio de oferta pra te apresentar aqui na Rodrigo Cara Automóveis. Pessoal, o final de ano está chegando e você não pode ficar de fora das nossas ofertas que a gente preparou pra você não passar o final de ano de a pé. Então, vem comigo que eu vou te mostrar. HB20 2015 Comfort 1.0, carro completo, revisado. E olha só, esse carro ainda vai com a garantia de motor e câimbro pra você, é isso mesmo. Então, você não pode perder. Carro com qualidade, procedência e garantia aqui na Rodrigo Cara Automóveis. Vem pra cá! Pessoal, a gente está com a loja recheada de oferta, todos os nossos carros em oferta pra você aproveitar. Olha só, você que está procurando um SUV confortável, com bastante espaço, econômico e com qualidade, aqui na Rodrigo Cara Automóveis tem também. Olha só, essa Duster, que linda! Essa Duster primeira, mas está muito conservada, pessoal. 1.6, toda completa. Está te aguardando aqui. E o melhor, a gente tem as melhores taxas de oferta aqui pra esse final de ano, pra melhor te atender, então não perca tempo. Vem pra Rodrigo Cara Automóveis. E pra você que quer um carro de luxo, espaçoso, sete lugares, com extrema qualidade, olha só, SW4 2017, essa é a mais completa da categoria. Chave presencial, banco de couro, automática, kit multimídia e olha só, essa é 2017, porém a frente remodelada, modelo 2022, frente e traseira. Essa maravilha está te esperando aqui na Rodrigo Cara Automóveis. Então não perca tempo, ligue agora 3612-0967 e faça sua simulação com a gente. Vem pra cá! Pessoal, pra você que está caçando a caminhonete em promoção, essa daqui está com a mega oferta aqui na Rodrigo Cara pra essa semana. Essa caminhonete aqui, 4x4 2019, com bastante opcional, chave presencial, roda liga leve, seta no retrovisor, farol de neblina, banco com regulagem. Essa daqui tem regulagem no volante, é a completona, então você não pode perder porque essa é a oferta dessa semana. Está com um mega desconto te aguardando aqui na Rodrigo Cara Automóveis. Não perca tempo! Siga a gente nas redes sociais, arroba Rodrigo Cara Automóveis e faça sua simulação. Rodrigo Cara Automóveis, a certeza de um bom negócio e a realização do seu sonho. Vem! Fim de mês, tudo Chevrolet! É isso mesmo, venha pra tudo Chevrolet e escolha o seu veículo SUV. É isso mesmo, a pronta entrega. Temos a versão Premier, LT, LTZ e AT, a pronta entrega. Temos bônus de até 2 mil reais no seu usado, taxas excelentes. Venha pra tudo Chevrolet e saia com o seu veículo a pronta entrega. É isso mesmo. E o mais importante, todas as cores. Branco, preto, prata, cinza, vermelho e azul. É isso mesmo, venha pra tudo Chevrolet e saia daqui 100% satisfeito com o seu veículo novo. Venha! Corre, corre, corre aqui pra tudo Chevrolet da Avenida Mutirão. É isso mesmo. Onix, a pronta entrega. Não tá achando? Aqui na tudo Chevrolet você acha infinita possibilidades. É isso mesmo. A pronta entrega. Me procura aqui, meu nome é Ricardo 982910153. Aqui na Tudo Chevrolet da Avenida Mutirão com a T10. Venha pra tudo Chevrolet e saia 100% feliz. Venha! Olá pessoal, mais uma vez o Jorge. Estou aqui apresentando pra vocês a Ponto do Automóvel. Avenida Alexandre de Moraes, Parque Amazônia. Iniciando esse novembro com um estoque recheado pra vocês com grandes ofertas. Carro zero quilômetro, a pronta entrega. Tudo isso aqui pra você na Ponto do Automóvel. Vamos dar uma conferida no nosso estoque. Então pessoal, como eu falei pra vocês, olha só. Nós temos ofertas aqui pra vocês. Honda City 1213, com excelente preço, certo? Carro todo revisado. Olha só. Corolla 1617, Strada 0 quilômetro, versão Volcano, HR-V, Etios, Argo Trekking, HR-V 2023 0 quilômetro, a pronta entrega. Essa aqui, você só encontra na Ponto do Automóvel. Olha só esse carro, que lindo veículo. E mais uma oferta pra você que gosta de carro de luxo. Aquela pegada esportiva especial. BMW X1 1415. Carro excelente. De procedência, todo revisado. Continuando aqui com o nosso estoque de zero quilômetro. Strada Volcano, mecânica, zero quilômetro, a pronta entrega em 2023. Tenho também Strada Ranch, zero quilômetro, 2023. Tudo aqui na Ponto do Automóvel. Venha pra cá. Aqui você vai fazer o seu melhor negócio. Olá, meu amigo cliente. Meu nome é Jennifer. Eu sou consultora de vendas aqui na concessionária Saga Semi Novos Buriti. E nesse início de mês de novembro, eu tenho uma oferta imperdível pra vocês. Onix Premier 1.0 Turbo 2021-2022. Com apenas 20 mil km rodados. Oferta imperdível de R$ 95,900 por apenas R$ 93,900. Venha pra Saga Semi Novos Buriti conferir nossas ofertas. E não se esqueça, hein? É mais que um Semi Novo. É um Saga. Olá, meu amigo cliente do Auto Giro. Hoje estou aqui pra apresentar pra vocês uma grande oferta. Onix LT, ano 17,18. Com apenas 81 mil quilômetros rodados. Valor imperdível de R$ 57,900. Por apenas R$ 53,900. Ainda tem mais. Você leva um ano de garantia de câmbio e motor. Venha pra concessionária Saga Semi Novos Buriti. Bom dia, pessoal. Quem fala com vocês é Cleber Pereira, diretamente do Autoshop Cidade Empresarial. Família R Santos Multimarcas. Com várias ofertas pra você neste final de semana. Lembrando, pessoal. Ligue, faça a sua simulação sem compromisso. E vamos começar com uma nave. Um carro excepcional. Carro SUV de qualidade e procedência. GDI Tucson 2018. Automática até panorâmico. Completassa. Essa é a mais completa da categoria. Quer saber sobre esse carro? 3209-7910 e 3209-7918. E esse final de semana tem oferta especial aqui. Isso mesmo. Ó. Emplacamento é grátis. Ligue agora. Vem. E mais uma grande oferta diretamente do R Santos Multimarcas. Pessoal, agora vamos falar de um utilitário 1.6. Sabero Robust. Veículo pra trabalho. Super conservável. Com garantia e procedência. Esse carro também, pessoal. Lembrando, ó. Esse final de semana ligou. Emplacamento grátis. Você não vai pagar o emplacamento. O meu chefe vai fazer isso pra você. 3209-7910 e 3209-7918. Lembrando, pessoal, fazer financiamento pra terceiro. Encontre o carro na rua e financeir com a gente. Vem. E mais uma grande oferta diretamente do R Santos Multimarcas. Pessoal, um veículo completo. Um veículo 2008 completinho. Financia até 100%. É esse aqui. Classic 2008 completinho. Entrada mínima. Ou até mesmo sem entrada. Podemos tentar pra você. Ligue agora. 3209-7910 e 3209-7918. Eu faço simulação pra vocês agora. Liga. Vem. Pessoal, esse mês de novembro, a R Santos Multimarcas tá recheada de oferta pra você. Fazendo simulação. Sem compromisso. Ligue agora. Faça seu cadastro. E pra finalizar hoje, um Peugeot 2010-11. Completinho. 1.6. Teto solar. Banco de couro. Completo. Esse. Eu tenho preço, hein? Eu tenho preço, hein? Acessivo pra você. Ligue agora. 3209-7910 e 3209-7918. A família R Santos Multimarca deseja um final de semana abençoado pra você. E eu, Cléper Pereira, estou de plantão aguardando você. Vem! Música Bom dia pra você, cliente amigo do programa Autogiro. Veja só que bacana. Eu sou o Marcos Soares e vou apresentar pra você várias ofertas de veículos seminovos que preparamos pra você pra este final de semana e também pra todo o decorrer de semana porque aqui na Soares Véu Veículo a gente está sempre repleto de grandes ofertas e das melhores versões de veículos seminovos. Claro, sempre pra você, cliente amigo. Vem cá me acompanhar que a primeira opção de hoje é esse lindíssimo Corolla versão GLI ano 2016-2017. Veículo de finíssimo trato, único dono pra pessoas exigentes igual você e sua família que está querendo aí um veículo de primeiríssima qualidade e com oferta especial. Pra este Corolla, pra este final de semana, ele vai sair pra você de R$ 88.900 por apenas R$ 86.900. Então vai pegando logo aqui a dica do Soares, vai anotando todas as ofertas aqui da Soares Véu Veículo pra você não perder nada aqui na Soares Véu Veículo. Na segunda opção de hoje, preparamos pra você também um veículo também único dono. Este veículo está com apenas 21 mil quilômetros rodado. É esse lindíssimo Argo Drive ano 2020-2020. Você que está procurando um veículo popular com baixíssima quilometragem e de primeiríssima qualidade, vem aqui correndo pra Soares Véu Veículo que você vai levar esse lindíssimo Argo Drive de R$ 64.900 pra este final de semana por apenas R$ 62.900. Então não perca tempo, vem correndo aqui pra Soares Véu Veículo que as melhores ofertas de veículos semi-novos estão aqui, veículo de procedência, veículo revisado. Sempre está aqui na Soares Véu Veículo. Olha que belezura aqui de ofertas aqui na terceira opção de hoje aqui da Soares Véu Veículo. Esse lindíssimo Onix Plus automático versão Premier com apenas 13 mil quilômetros rodado. É isso mesmo, você não ouviu errado. Esse lindíssimo Onix Plus está com apenas 13 mil quilômetros rodado. Veículo único dono, de finíssimo trato e com oferta especial pra este final de semana. Este veículo vai sair pra você de R$ 93.900 por apenas R$ 91.900. Estou falando pra você não perder nada e notando todas as ofertas da Soares Véu Veículo porque é que a gente sempre prepara as melhores opções pra você cliente e sempre também preparamos as melhores taxas de financiamento. É isso mesmo, as melhores taxas de financiamento estão aqui na Soares Véu Veículo. Temos cadastro com todas as financeiras e parcelamos a sua entrada em até 18 vezes em todos os cartões. Você está aí também com um veículo de maior valor, quer fazer uma negociação de troca com troco? Aqui na Soares Véu Veículo nós fazemos essa negociação pra você. Está com um veículo aí de menor valor, quer pegar um veículo de maior valor? Temos várias opções aqui na Soares Véu Veículo e me acompanha aqui que vamos fechar aqui com chave de ouro pra vocês. Na quarta opção de hoje e pra fechar com chave de ouro, preparamos pra você esse lindíssimo Honda Civic ano 2016-2017, versão EXL. É veículo de finíssimo trato pra você que está procurando um rondão aí pra curtir com a família, chegando Copa do Mundo, quer aproveitar, quer curtir com os amigos, quer curtir com a família. Então vem correndo pra Soares Véu Veículo, porque aqui na Soares Véu Veículo, além de um bom negócio, a gente sempre faz amigos. O mês de novembro chegou junto com a Copa do Mundo e a concessionária Saga Seminovas T7 traz pra você um gol de placa. Dá uma olhada nesse Gol Track 1.0 2017-18, carro com baixa quilometragem, garantia e procedência, só aqui na Saga Seminovas T7. A Copa tá chegando e você não pode perder a oportunidade. Vem que eu tô te esperando. E continuando as ofertas de novembro, pra você que quer um carro sedã automático 1.6, abaixo de R$ 60 mil, dá uma olhada nesse HB20, sedã Comfort, automático, carro 1.6, como eu disse, 2015, com apenas R$ 67 mil quilômetros rodados, amigo. Foca na oportunidade de R$ 65,900 por R$ 59,900. E pra você que ainda não adquiriu o seu SEMinovo, corre pra concessionária Saga Seminovas T7, que eu tô aqui te esperando. Vem! Você sabia que um dos maiores prazeres da vida é você comer bem? E se eu falar pra você que aqui em Goiânia existe um lugar que além de você comer bem, você é muito bem recebido e tem mais de 40 pratos em variedades, com uma comida deliciosa. E o mais importante, o precinho assim, ó, que cabe no seu bolso. Então aproveite, vem com a sua família conhecer o Portuga Gourmet aqui no setor Pêla do Duvico. O endereço tá aqui e o telefone também. Venha você, venha conhecer, venha aproveitar as variedades desses prazos deliciosos e conhecer o lugar que você é recebido pela família pra receber você e sua família. Venha também pro Portuga Gourmet! Fala, pessoal! Eu, Bruna Tarini, falo aqui diretamente da concessionária Saga Off-Roja 97. Hoje estou com essa oferta Corolla Cross 1.8, um carro híbrido 22-23. Hoje ele está saindo por apenas 193.900. Só aqui na Saga você encontra esse carro novo à pronta entrega. Tô te esperando aqui. Corre! Além desse, tem vários outros veículos entre picape, SUV esperando por você aqui na Saga. Vem, fala comigo, Bruna Tarini. Quero te ajudar a colocar um desses carros na sua garagem. Tô te esperando. Chegou a melhor hora do programa Autogiro, gente. Chegou a hora dos shows e ofertas da Barbosa Automóveis. Fiquem ligados! Vamos começar falando de Corolla, gente. Esse aqui em especial é um Corolla XEI 2021 modelo 2022 com apenas 12 mil quilômetros rodados. Ele está aqui na Barbosa Automóveis por apenas 140 mil reais. Esperando para você um carro que está em estado de novo. E tem mais ofertas, vem comigo. Agora, vamos falar desse Honda Civic versão EX, que é a versão intermediária. Esse é ano 2019, modelo 2019. Detalhe, apenas 28 mil quilômetros rodados. O carro está impecável e você leva esse carro para a sua casa por apenas 110 mil e 900. Compass Limit ano 2019, modelo 2019 com apenas 36 mil quilômetros. Tirado em Goiânia, laudo cautelar aprovado. Todas as revisões feitas na concessionária por apenas 162 mil e 900. Este com motor 2.0 de 170 cavalos a diesel, gente. Discovery Sport a diesel, ano 2017, modelo 2018. Essa é a versão HSE com 240 cavalos de potência. Motor biturbo, 2.0 biturbo. E sai hoje de 219,900 por apenas 210,900. Este carro está com 10 mil reais de desconto. Então, não perca. É uma oportunidade muito bacana aqui da Barbosa Automóveis. Agora eu quero falar para vocês desta outra opção em Jeep Compass que nós temos aqui no nosso estoque. Este na versão Longitude ano 2017, modelo 2017. O carro é 2.0 a diesel também, completíssimo, até inclusive com bancos em couro. E por apenas 134 mil e 900. Então, é uma oportunidade muito bacana para você que não quer gastar muito e quer levar um Compass diesel para a sua casa. Hilux versão SRX ano 2019, modelo 2019. Diesel 4x4, automática. É a versão top de linha. A quilometragem está 52 mil quilômetros rodados. Carro em perfeito estado. Está aqui na Barbosa Automóveis por apenas 245,900. Flávio, mas eu quero uma S10, quero uma outra cor. Olha só outra opção bacana que eu tenho aqui para você. Essa S10 acabou de entrar no nosso estoque. É uma S10 versão LTZ. Ano 2020, modelo 2021. Com apenas 36 mil quilômetros rodados, IPVA 22 pago, tirado em Goiânia, laudo cautelar aprovado na garantia de fábrica e com revisões feitas na concessionária. E o valor é muito bacana também. Apenas 215,900 é a segunda mais barata nível Brasil hoje. Mas você que está precisando comprar uma caminhonete, uma picape, nós temos muito mais opções e de todas as marcas. Então, se vocês quiserem vir aqui, estiver pensando em comprar uma caminhonete, nos procurem aqui na Barbosa Automóveis, na Avenida Portugal, esquina com a Avenida D, no Setor Oeste. Então é isso, gente, tenham um excelente final de semana e fiquem com Deus. Tchau, gente! Atenção, meu povo! Olha só, o Grupo Cruzeiro criou um espaço para você, Bonipure. Verdade! E você, quer fazer sua unha? Venha fazer parte, venha para cá também. Aqui você vai encontrar as melhores profissionais do mercado com os melhores produtos. Já pensou? Ah, e você, quer fazer parte da franqueunha, quer ser um franqueado do Grupo Cruzeiro? Você vai ter todo o suporte do Grupo Cruzeiro, com materiais, com custos, com aperfeiçoamento. Olha que coisa bacana, hein? E você que mora aqui perto, mora na vizinhança, você quer trazer também o seu cliente para um espaço maravilhoso, com ar-condicionado, tranquilo, com segurança? Vem para o Espaço Cruzeiro, meu amigo! Você, manicure de todo o estado de Goiás, de Goiânia e do Brasil, venha conhecer os produtos e o espaço que o Grupo Cruzeiro criou para você. O Espaço Cruzeiro fica aqui no Jardim da Luz, na Rua do Aquários. Que coisa linda, meu amigo Brasil! Vem ser feliz, vem ficar muito mais bonita, muito mais bonito, é, com a unha alongada, com aperfeiçoamento maravilhoso. Então, venha você, manicure, o Espaço Cruzeiro! Bom dia, meu cliente amigo, meu nome é Wendel, sou consultor aqui da saga Off-Road 85. Hoje eu estou com uma super promoção aqui para você. Essa Frontier Ataque 19-19, motorização turbo diesel, completa, para você que quer um carro para viajar, trabalhar, esse é o carro perfeito. No valor especial, de R$ 1,79 por R$ 1,69 900. Pegamos o seu usado, pagamos bem, financiamos em até 60 vezes. Então vem, estou me aguardando vocês aqui na loja, saga Off-Road 85. E continuando para você, meu cliente amigo, aqui na saga Off-Road 85, estamos com essa linda Toro Diesel, versão ultra, 21-22, diesel, muito nova, apenas com 20.000 km rodado, de R$ 1,87 900 por R$ 1,82 900. Vem fazer negócio com a gente, temos mais lindas picapes e o SUV aqui aguardando vocês. Saga Off-Road 85. Venha! Música Música Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Augusto, sou gerente de vendas aqui da saga Nissan, que fica aqui na BR-153. É um prazer enorme estar aqui no programa Alto Giro. Quero convidar você para conhecer a nossa loja, conhecer os nossos produtos, conhecer o nosso atendimento. Você pode ter certeza que você vai estar na sua casa, porque a nossa missão é te atender bem, é realizar o seu sonho e assim você sempre visitar a nossa casa. Olá, meu nome é Michelle, eu sou consultora de vendas aqui da saga Nissan BR e esse mês de novembro nós estamos com a supervalorização do seu seminovo em até R$ 25.000 e no plano de financiamento você começa a pagar somente em fevereiro. Vem pra cá, tá esperando o quê? Música 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 Nada é tão bom que não possa melhorar ainda mais. Pra MVEC Proteção Veicular que tem assistência mais eficaz e mais rápida do estado agora também tem os melhores preços do mercado. E no mês de julho uma novidade especial pra você. Você que é associado ao abastecer seu veículo no posto parceiro terá R$ 0,50 de desconto no litro de combustível abastecido. Presta atenção, hein? R$ 0,50 de desconto ao abastecer seu carro R$ 0,50 de desconto por litro abastecido. Então não perca tempo não. Você que quer economizar e ainda proteger o seu patrimônio vem sem Prime. Vem sem Prime VEC! Então não pega tempo não. Ligue agora e faça a sua cotação. R$ 395-438-80 Prime. Prime VEC! Bom dia, meu amigo telespectador do programa Auto Giro com Beto Brasil. Hoje estamos aqui na Marvy Motors pra trazer um show de oferta pra vocês. Hoje estamos aqui com esse New Fiesta 2017 câmbio automático por apenas R$ 54.900. Parcelamos pra você em até 60 vezes. Vem pra cá! Hilux Flex câmbio automático 2015-15 único dono. Hoje um dos carros mais procurados do momento no mercado de veículos seminovos. Hoje promoção nessa caminhonete R$ 114.900. Estamos aqui também com este Voyage carro popular econômico completo motor 1.6 ano 2012 promoção, hein? Segura essa apenas R$ 33.900 parcelamento em até 60 vezes. Facilitamos a aprovação do seu crédito dividimos a sua entrada em até 12 vezes sem juros e aqui na Marvy Motors você chegando falou que viu esse comercial aí na Auto Giro com meu amigo Beto Brasil você vai ganhar o tanque cheio e não vai pagar a transferência do veículo. Além disso em parceria com a Rodobens trouxemos mais uma vantagem para você plano pontual para você que quer programar a compra do seu veículo você vai pagar 6 parcelas do seu veículo com 6 parcelas pagas você vai adiantar mais 18 parcelas 6 parcelas pagas 18 parcelas adiantadas crédito liberado sem mimimi sem burocracia é só escolher o seu bem telefone 3209-7913 Marvy Motors lugar de realizações vem! Música 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 Olá! Me chamo Sara sou representante comercial da Saganissan da Avenida 85 hoje eu venho apresentar a você os melhores planos para você estar saindo com a sua Frontier 0km com parcelas de R$ 3.724 sem burocracia sem taxa de adesão e o melhor sem juros venha conhecer toda a linha Nissan aqui na saga da Avenida 85 Música Alô meu povo chegamos agora direto da saga Hyundai aqui da cidade Jardim de frente o Detran você sabe aqui você encontra os carros mais vendidos no Brasil HB20 é não é? Ê carro top e agora você quer conhecer a SUVs mais baratas do Brasil olha só em conforto em segurança em digibilidade sensacional e com o menor preço do Brasil e a pronta entrega eu estou falando dos Creta vem conhecer um pouco dos Creta olha só que maravilha aqui é o lugar certo esse Creta é o mais top da categoria quer saber o preço vem pra cá aceita seu carro menor valor faz um negócio legal fala com um geletáceo o Peixoto que está aqui te aguardando SUV mais barata ó conforto segurança custo-benefício maravilhoso pra você a SUV mais barata do Brasil essa é a SUV aqui ó secreta gente está pronta a entrega pra você se você souber o preço se você ligar agora ou passar aqui bater o papo com um dos nossos consultores os vendedores ou com o gerentáceo o Peixoto você vai se surpreender com o preço desse carro mas é muito barato porque custo-benefício SUV mais barata do nosso Brasil do nosso país vem conhecer de perto aqui na saga Hyundai da cidade de Jardim tem um preto e tem um branco então você gostou da cor tem prata tem várias cores pra você é que aceita seu carro menor valor tá carta de crédito o que você deseja vem conhecer de perto vem pra saga Hyundai a semana que vem tem lançamento novo HB20 a gente vai mostrar pra você aqui no programa Autogírio meu amigo lugar certo pra você comprar o Hyundai com o menor preço é aqui na saga Hyundai vem pra cidade de Jardim vem conhecer os HB20 e claro o PSV mais baratos do Brasil estão aqui então vem pra cá gente não fica triste não semana que vem voltamos com muito mais informações e claro ofertas pra você até sábado que vem tchau gente tchau tchau